Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre Canal Gato Mestre, um canal de coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas Pessoal, fica com a gente, vai ser bem bacana Camisas históricas dos times da América do Norte Temos só dos Estados Unidos e do México, vai valer muito a pena Tem camisa de jogador brasileiro que foi eleito o melhor jogador do mundo Pessoal, não vou ficar dando spoiler não Fica até o final do vídeo, vai ser bem bacana, vai ser bem interessante Não tem times da América Central, mas uma hora também vai ter no canal Gato Mestre Vai ter uma enxurrada de conteúdos pra você Peço pra vocês se inscreverem no canal Gato Mestre Ativar o sininho, deixar os seus likes, deixar os seus comentários Compartilhar com os amigos Pessoal, a primeira camisa que eu vou mostrar pra vocês É uma camisa do América do México Que tem dois títulos da Copa Interamericana E é de um jogador muito conhecido no Brasil O paraguaio Salvador Cabanhas Que a torcida rubro-negra não tem boa lembrança dele não, né? Que o Cabanhas, ele fez aqueles gols do América do México Na Libertadores da América O América do México eliminou o Flamengo em 2007 É uma camisa licenciada do América do México Tem um nome e número atrás do Salvador Cabanhas Olha aqui Vou mostrar pra vocês um detalhe aqui como ela é uma camisa licenciada Olha aqui Ela tem um símbolo do América do México Aqui, ó A camisa Vou mostrar mais uma vez pra vocês Bem bacana, bem interessante O América do México tem 15 títulos do Campeonato Mexicano E 7 títulos da Liga da CONCACAF Que é o equivalente à Champions League E a nossa Libertadores da América O América do México teve direito a jogar o Mundial de Clubes O Salvador Cabanhas, né? Que em 2010, ele se envolveu numa polêmica É, numa briga, numa confusão, numa boate Levou um tiro na cabeça Ficou entre a vida e a morte E nunca mais pôde praticar futebol Ele hoje ainda está vivo Já está Não é mais o mesmo Salvador Cabanhas Mas, pelo menos, ele lutou pela vida dele e conseguiu É uma camisa da temporada de 2010 Licenciada, como falei pra vocês A próxima camisa que eu vou mostrar pra vocês É a camisa do Chivas Guadalajara Time tradicional Que já disputou o final de Libertadores da América Contra o Internacional em 2010 Olha aqui O Chivas Guadalajara Que tem dois títulos Da Copa dos Campeões da CONCACAF E tem 12 títulos Do Campeonato Mexicano É uma segunda camisa do Chivas Guadalajara Olha aqui Ela é uma camisa da temporada 2012 2013 Vou mostrar um outro detalhe Pra vocês Aqui, ó Do Campeonato Mexicano Primeira Divisão Vou mostrar mais uma vez pra vocês O último título mexicano no Chivas Guadalajara Foi em 2017 Do título do Clausura Ela é uma camisa lisa E agora mais pra parte final do vídeo Vou mostrar pra vocês Uma camisa do Los Angeles Sol É um time que foi extinto No ano de 2012 Era o time da Brasileira Marta Ela é eleita seis vezes melhor jogadora do mundo Olha aqui Esse time que ficou pouco, né? No cenário do futebol feminino Ele jogou 2008, 2009, 2010 e 2011 Essa camisa aqui é de 2011 Olha aqui, ó WPS Que era o Campeonato de Futebol Americano Feminino Como falei, foi o time da Rainha Marta A Marta defendeu dois times nos Estados Unidos O Orlando Pride E o Los Angeles Sol A Marta jogou muito tempo na Suécia também, né? No Santos, no Vasco da Gama É uma camisa lindíssima Agora a camisa De um grande jogador em inglês David Beckham Que jogou no Milan No Real Madrid No Manchester United No Paris Saint-Germain Jogou na seleção inglesa Jogador de Copa do Mundo David Beckham Que batia a falta como ninguém Que era um grande jogador Camisa do Los Angeles Galaxy Que tem um título De campeão da Champions Da CONCACAF em 2000 É uma belíssima camisa do Galaxy Do David Beckham Da fera Olha aqui O Galaxy tem cinco títulos De Major League Soccer Que é o campeonato de futebol americano Mais uma vez a camisa do Galaxy O último título foi em 2014 O Los Angeles Galaxy já jogaram vários jogadores conhecidos O Steve Gerard Inglês O Notcherino E também jogador italiano O Ibrahimovic Vestiu a camisa do Los Angeles Galaxy também Giovanni dos Santos Mexicano Kobe Jones Que jogou no Vasco da Gama No Brasil O Donovan Americano também Jogador muito bom americano Jogou Copa do Mundo Da seleção Outros Outros Dois Outros Dois Perdão Outros dois jogadores também famosos O Rob Kine Que brilhou na Inglaterra No Tottenham E o Ashley Cole Leis lateral de Arsenal De Chelsea Também jogou no Galaxy A última camisa que eu vou mostrar para vocês É a camisa do Orlando City Como falei para vocês É uma camisa de jogo Vou mostrar os detalhes Olha aqui O símbolo da Major League Soccer Ela tem essa tiragem aqui E é uma camisa De um jogador que foi campeão do mundo Tem o leão também aqui Tem o leão Olha aqui E é o símbolo do time É uma camisa de um jogador que foi campeão do mundo Pela seleção brasileira em 2002 Um jogador que brilhou no Milan Da Itália Jogou no Real Madrid Jogou no São Paulo É cria do São Paulo O brasileiro Kaká Eleito o melhor jogador do mundo Em 2007 Grande Kaká Na verdade foi o último brasileiro eleito o melhor jogador do mundo O Antônio Carlos Zagueiro do Fluminense Também jogou no Orlando City O Orlando City tem um título Da US Open Cup Que é a Copa dos Estados Unidos E já ganhou dois títulos de segunda divisão Outros jogadores brasileiros Também jogaram No Orlando City O Alexandre Pato O Júlio Bates Bem conhecido da torcida brasileira É um time novo Orlando City Na verdade O Nani Jogador português O Notcherino Também jogou no Orlando City Vou mostrar pra vocês os detalhes Como falei que é uma camisa de jogo Olha aqui Ela tem esses furinhos aqui Escrito Orlando City É uma belíssima camisa Então pessoal Chegamos em mais um final do vídeo Canal Gato Mestre É isso É um canal de coleção de camisas históricas E curiosidades futebolísticas Quer visitações em estádios? É aqui no canal Gato Mestre Quer cobertura de jogos? É aqui no canal Gato Mestre Quer camisas históricas? É aqui no canal Gato Mestre Quer entrevistas? É aqui no canal Gato Mestre Zona mista dos estádios Entrevistas coletivas Você encontra aqui no canal Gato Mestre Não se esqueçam de se inscrever no canal Gato Mestre no YouTube Gato Mestre Camisas E no Instagram Gato Mestre UFC Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Gato Mestre